A movimentação na Assembleia Legislativa começou cedo. Representantes das Forças de Segurança do Estado, ativos e inativos, participaram da audiência promovida pela Comissão de Segurança Pública, proposta pelos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. A iniciativa teve como objetivo debater a proposta de emenda da reforma linear dos subsídios da segurança pública. A ideia é que todos, independente da patente, recebam a mesma faixa de reajuste, diferente do que foi proposto pelo governo do Estado. Muitas pessoas ainda não têm as informações contundentes, principalmente os deputados, para poder formar sua opinião. A ideia era que todos os deputados viessem, inclusive da base do governo, ou que supostamente sejam contra, para que possam ouvir das pessoas na rua, daqueles que serão beneficiados, os seus reclames, e a gente poder debater de forma mais técnica e moral também o projeto de lei que o governo mandou para essa casa, bem como a nossa emenda. Para o professor de Direito Administrativo convidado da audiência pública, deve valer o princípio da equidade, intimamente ligado ao conceito de justiça. É louvável o projeto de emenda, uma vez que ele sim, ele concede, sobretudo aqueles que estão na linha de frente, na ponta da lança, que estão efetivamente correndo risco e são os mais necessitados nesse momento de pandemia, e dispor de uma remuneração que já é boa para os padrões brasileiros, aumentar ainda mais a remuneração, não me parecia ser justo. E o projeto de emenda me parece ser muito salutar, a ponto de homenagear, além da constitucionalidade, a legalidade e aos princípios já elencados aqui. Associações, diretorias e representantes de entidades ligadas à segurança pública do Estado manifestaram suas opiniões à emenda, enquanto alguns demonstraram aprovação à proposta dos deputados, que prevê reajuste linear de R$ 2.138,00, outros preferem continuar com o que o governo quer oferecer, um modelo onde quem ganha R$ 27.000,00 mensais, recebe cerca de R$ 5.600,00 de reposição salarial, enquanto quem recebe R$ 4.000,00 terá uma reposição de R$ 1.400,00. É natural que qualquer proposta aqui encontre posições convergentes e divergentes, afinal, se nós tivéssemos tudo aquilo que já é unânime, provavelmente já foi decidido, já foi feito. Então, qualquer proposta que venha a essa casa, provavelmente terão posições para defender os dois lados. E, claro, eu parto do pressuposto que cada um defende, baseado na honestidade dos seus argumentos, de o que pensa, eu, da mesma forma, com a honestidade dos meus argumentos e compromissos com a minha consciência, decidi um lado, eu defendo o reajuste linear. Ao final da audiência, Bruno Souza e Gessé Lopes apresentaram quais serão os próximos passos para a tramitação da proposta. O caminhamento é continuar lutando e defendendo o projeto na tramitação da casa. Eu estou disponível, nós, eu e o Bruno estamos disponíveis a conversar com o governador, mas parece que eles pensam que aqui não é uma casa de debate que eles mandam e simplesmente a gente tem que apoiar. Mas a gente está aberto. Se ele quiser fazer uma substitutiva global do nosso projeto linear e botar aqui na casa, sem problema nenhum, a gente quer resolver o problema. Não queremos ser pai de criança, mas queremos resolver esse problema que é moral e é constitucional. Os recursos são poucos. Nós não temos recursos para fazer com que todos ganhem muito e fazer com que nós vivamos em uma situação que talvez fosse ideal para todos. Nós precisamos, então, tomar decisões. E decisões incluem e decidir para onde deve ser guiado, destinado o dinheiro, o recurso. Eu penso que, já como os recursos são poucos, nós podemos usar essa oportunidade para corrigir essas distorções.